A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, resolveu reforçar uma campanha voltada para vítimas de assédio sexual nos trens. Somente de janeiro a agosto deste ano, a companhia recebeu 98 reclamações de mulheres vítimas de assédio sexual nos vagões ou nas estações. A reportagem andou por algumas linhas do metrô e da CPTM para mostrar a situação de caos que os paulistanos enfrentam dentro e fora dos vagões. Aqui estamos na Estação da Luz. A plataforma está lotada. O trem passa rente aos usuários. Quando as portas se abrem, o caos. O empurro-empurro é tão grande que até o cinegrafista vai parar dentro do trem propositalmente. Esta outra usuária se enfia no meio da multidão para poder entrar. Este flagrante foi feito dentro do metrô da linha vermelha, sentido barra funda. O homem se encosta na jovem que não percebe. De acordo com números da polícia, foram 100 casos do tipo registrados no metrô e na CPTM. No ano passado, foram 65. Dois em cada três destes casos ocorreram no horário de pico. Com tantos usuários tentando ocupar o mesmo local, fica difícil identificar um abuso. Por isso, a CPTM quer influenciar os usuários a denunciarem através de um número de telefone e com a ajuda de blogueiros que irão incentivar as tais denúncias. A superlotação do transporte público dificulta e muito a percepção do abuso sexual. Por isso, é preciso ficar atento mesmo quando você não consegue se mover. E claro, ao flagrar um abuso, denuncie.